A gente continua agora mostrando outros prefeitos eleitos aqui na região de Aracatuba. Em Andradina, Mário Celso, do PSDB, foi eleito com 78,27%. Em Birigui, Leandro Maffes, do PSL, recebeu 48,76% dos votos. Em Guararapes, o prefeito Tarek, do PTB, foi reeleito com 51,56% dos votos. Em Mirandópolis, Everton Sodário, do PSL, foi reeleito com 67,85% dos votos. E em Penápolis, Kaique Rossi, do PSDB, recebeu 35,49% dos votos válidos.